Sou militante do movimento negro, do movimento de juventude e do movimento LGBT. Surjo no movimento cultura. Eu estou com a Dilma, porque a Dilma é a garantia de um país mais democrático, de um país de inserção, onde a população negra possa construir e possa estar junto nesse programa de governo. Eu estou com a Dilma porque implementou um plano nacional de enfrentamento à violência da juventude negra, que a gente sabe que nas periferias, nas favelas do Brasil hoje, o jovem negro é que mais morre. Eu estou com a Dilma porque implementou uma política de cultura que pudesse ser plural e que pudesse atender as manifestações de matriz africana e as manifestações da periferia culturais. Eu estou com a Dilma porque a Dilma é uma governante que luta também em combater o racismo e combater a intolerância religiosa que perpassa por toda a sociedade. Então Dilma é a garantia de um Estado de direito, de um Estado de inserção e que a gente possa garantir através da candidatura e da reeleição da presidente Dilma um país onde a gente possa reconhecer os nossos e possa valorizar os nossos, que são os nossos da quebrada, das vielas, do gueto, da periferia, do campo. E é essa sociedade que precisa da Dilma enquanto presidente para que a gente possa efetivar um Estado de direito, um Estado que reconheça essa pluralidade do Brasil. Legenda por Sônia Ruberti